Brisa, A, S, E, R Oi amor, oi amor Você tá bem? Você tá bem? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Então, meu amor Eu vim pra te fazer uma proposta Eu sei que você tá um pouco estressada Estressado Então, eu resolvi Te oferecer Um corte de cabelo super relaxante 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 Você topa Mas tem que confiar em mim Eu prometo Prometo Que eu não vou fazer Nenhuma palhaçada No seu cabelo Prometo 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 Posso cotar Posso cotar Posso cotar Cotar, cotar Tá precisando? Não, tô querendo falar, né, mas você tá precisando de um corte Eu vou fazer você ficar ainda mais gatinho Ainda mais gatinho, 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 gatinho Então você topa Você topa, você topa, você topa Topa, topa, topa Topa Tá bom, então vamos começar Começar, começar Eu vou pôr essa almofadinha Nas suas costas Pra ficar confortável Comfortável, confortável, 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 confortável Comfortável, confortável, confortável Vem aqui Isso Espero que vocês estejam confortáveis Confortável, confortável 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 Então vamos ver Vamos primeiro analisar esse cabelinho Analisar, analisar, analisar Eu vou Pentear ele Pentear 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 ele 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 falei, mas eu vou falar novamente, você tem que usar um olhinho nessas suas pontas, não é porque o seu cabelo é mega hiper hidratado que você não possa usar um olhinho nessas pontinhas, vai te ajudar muito, então o seu tratamento vai ser aparar essas pontinhas, vamos aparar essas pontinhas e também vamos fazer essa papa, chega de papa, chega de papa, chega de papa, chega, 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 então vamos começar por esse cabelinho, 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 cabelinho Cabelinho, cabelinho, cabelinho Então pra começar, eu vou ter que molhar esse cabelo Então eu vou molhar ele molhando Vamos lá Chico Thom 점 Ruapt , chico PLJ Chico pra되a Chico 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 Tchau, tchau, tchau Agora eu vou usar esse pente pra ficar melhor, melhor, melhor De puxar o seu cabelo todo Então eu vou dar só uma paradinha nessas suas pontas mesmo Porque o seu cabelo tá bonito, não tá descuidado nem nada Então se você quer manter o tamanho Então eu vou guardar bem pouquinho nessas pontas Tchau, tchau Tchau, tchau Tico, tico Tico, tico Tico, tico, tico Tico, tico, tico Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Mais um pouco Só mais um pouquinho Próximo Eu acho que assim ficou muito, 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 muito bom Não teve a necessidade nenhuma de cortar de mais Eu acho que foi o suficiente E você está ainda mais gato Ainda mais Ainda mais, ainda mais Agora deixa eu pentear esse seu cabelo Que está todo bagunçado Todo bagunçado Até que você fica fofo assim Todo despenteado E aí Tic, 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 tic. Pronto. Agora pra finalizar, eu vou passar um gelzinho no seu cabelo. Na verdade é uma pomada, pomada modeladora. Pra seu cabelo ficar bem bonitinho. E quando ele secar, ele vai secar bem bonitinho, tá? Então deixa eu passar aqui no seu cabelo. Ah, peguei aqui um tanto bom. Agora... Eu acho que eu passei um pouco demais. Poderia ter passado menos. Mas tá bom. Difícil você ficar feio com alguma coisa. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Prontinho, prontinho, prontinho. Seu cabelo tá perfeito. Se você não fosse o meu namorado, eu te pediria em namoro agora. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Olha, talvez, eu peça novamente, 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 novamente. Novamente, novamente. Agora, vamos pra essa papa que tá enorme. E pra esse problema, eu tenho uma solução. Eu vou simplesmente, zoom, passar a maquininha na sua papa. E depois, e depois, você pode chorar, mas só depois que eu tirar a sua papa, antes você não pode, tá bom? Então, vamos, 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 vamos. Tá preparado? Tá preparado? Tá preparado? Você confia em mim. Que bom. Então, vem aqui. Vamos lá. Relaxa, relaxa, tá, aqui. Eu sei cuidar de você. Você vai ficar um brinco. Tá bom? Vem cá. Um, desconexão, desconexão, desconexão. Eu acho que dá pra tirar um pouco mais com a maquininha, peraí pronto olha pra finalizar eu vou passar a gelete por aqui pra fazer um detalhe legal sabe? pra não passar só a maquininha eu acho que vai ficar legal então eu vou passar se você não gosta o problema seu quem tá fazendo sua barba hoje sou eu eu que mato antes eu vou passar um hidratante pra não acreditar o seu rosto até a próxima até a próxima eu acho que o tete 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 Esco-esco-esco 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 Esco-esco Agora eu vou passar o gelete Esco-esco 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 Fica quietinho, tá? Pra não dar nada errado E pra não te cortar Não te игры Esco-esco 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 Mas cuidado Esco Esco-esco 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 tchau 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 , , , , , , , , , E aí Tchau, 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 tchau Pronto, 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 pronto Pronto Agora você tá ainda mais bonito Ainda mais bonito Eu espero Que você tenha relaxado, meu amor E que você tenha desestresado um pouco Ou até Que você tenha caído no sono Muito obrigada, muito obrigada Para estar aqui comigo Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Beijo Tchau Tchau Tchau